As pessoas podem ser de diferentes tipos, etnias, raças, estilos, idades, sexo e gostos. Porém, todas possuem suas belezas distintas e marcantes, como cabelos, olhos e pele. Sabendo disso, Doutor Icapelli criou seu estilo próprio de atender essas diferentes pessoas com um alto padrão, realçando as belezas que cada uma possui. Siga o caminho da beleza e do bem-estar. Siga Doutor Icapelli. Siga Doutor Icapelli.